Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Vamos iniciar o encontro síncrono da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Meu nome é Modesto Hurtado Ferrer, um prazer estar aqui com vocês. Neste encontro síncrono, nós vamos focar no que diz respeito à avaliação da disciplina. Como já foi apresentado no início deste semestre, a avaliação da disciplina consiste na produção de um curta-metragem relacionado com um tema inserido no contexto da disciplina. Esses temas já foram apresentados anteriormente e o que eu vou fazer hoje é detalhar melhor todo esse processo de construção dessa curta-metragem. Então, vou usar para isso, como recurso, a mesma apresentação que eu fiz anteriormente, para que vocês possam se familiarizar com a estratégia da avaliação. Como já foi dito anteriormente, a estrutura para avaliação está constituída em três momentos. Eu tenho um momento do roteiro, tenho outro momento do vídeo e tenho um momento da apresentação final. Vou agora detalhar cada um desses momentos. Quando a gente fala de roteiro, o que a gente solicita? Solicita que vocês desenvolvam um resumo com detalhes, com riqueza de informação em torno do tema que vocês escolheram. E quando vocês vão estruturar a informação que vocês vão naturalmente compilar no decorrer de todo o processo de pesquisa, vocês deverão ter nesse roteiro uma estrutura que contemple a identificação com o problema, com o desafio, com a oportunidade. Vamos supor que seja, por exemplo, um problema. Fome do mundo é um problema, não? Pandemia é um problema. Desafio pode ser, ok, superar a pandemia. Oportunidades, uso de uma determinada tecnologia para resolver um problema atrelado à pandemia, por exemplo, impressora 3D, né? Qual poderia ser a causa desse problema? O que pode mover esse desafio? Por que se constitui uma oportunidade? Então, são dados, informações relacionadas com esse problema, com esse desafio, ou com essa oportunidade, que é o tema que você escolheu, não? Depois, você pode discorrer sobre soluções, sobre métodos que estão atrelados ao processo de resolução do problema, não? Alguns resultados mais em destaque que vocês possam trazer, né? E sempre sobre a perspectiva da relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Essa indissociabilidade que existe entre ciência, tecnologia e sociedade é o que nós gostaríamos que vocês tragam para a solução desse desafio, que é a avaliação, atrelado ao tema que vocês escolheram. Então, sobre a perspectiva da relação ciência, tecnologia e sociedade, aspectos relacionados com como vai ser o amanhã 2030. Que relação guarda essa indissociabilidade entre ciência, tecnologia e sociedade com o amanhã 2030, com o uso da tecnologia exponencial e assim com qualquer um dos temas que nós já apresentamos e que depois eu vou lembrar no final desta apresentação, não? O roteiro escrito, ele deve se constituir em um parágrafo, parágrafo único, de aproximadamente 300 palavras. E junto com esse resumo, vocês devem apresentar uma breve descrição da estratégia que vocês vão utilizar para a edição do filme. Quando eu apresentar a estrutura do vídeo, vocês vão perceber claramente o que eu estou me referindo com estratégia para a edição do vídeo. Por exemplo, vamos usar imagens, vamos usar trechos de filme, vamos usar trilha sonora, vamos usar frases de littering, vamos colocar legenda. Todos os vídeos deverão ter legenda. Então, basicamente, é isso que seria, num primeiro momento, a primeira parte da avaliação, que consiste, então, no roteiro. Depois nós vamos ver o cronograma, não? Eu estou mostrando aqui o que poderia ser um exemplo desse roteiro, percebam vocês, é um único parágrafo, 300 palavras. E o roteiro fala se durante a história da civilização houveram diversos momentos que marcaram a evolução da tecnologia, como as revoluções industriais ou as grandes guerras. Porém, atualmente, o desenvolvimento tecnológico está atrelado cada vez mais no cotidiano da sociedade. Todos os dias, diversas empresas... Então, a pessoa, a equipe que fez esse roteiro, versou sobre o tema, discorreu sobre o assunto, trouxe dados relacionados com o tema. Existe ainda uma projeção de que, até 2023, haverá 7,3 bilhões de usuários de dispositivos móveis. Isso é um dado, uma informação. 7,3 bilhões de usuários de dispositivos móveis. 30% da população, 80% das mulheres, 30% dos homens. Ou seja, informação, dados que permitam você mostrar o impacto que tem o tema que você está trazendo. Isso é muito importante, porque isso pode se constituir as frases de littering, ou isso pode se constituir naturalmente o enredo da locução que você vai fazer ao seu próprio vídeo. Descrição da estratégia para a edição do filme. Para a edição do vídeo, serão empregadas as seguintes ações. Utilizar trilhas sonoras livres de direitos autorais que consigam impactar o espectador e que se encaixem com a mensagem do vídeo. Tem que ter uma relação entre trilha sonora com a mensagem que você está trazendo. A potência da trilha sonora, ela tem que ser muito bem desenvolvida. Vocês precisam aqui, digamos que, levar em consideração que se vocês vão fazer a locução do vídeo e vocês vão usar uma trilha sonora de fundo, a mensagem falada que vocês estão entregando. Ela tem que ter um volume superior à trilha sonora que vocês estão colocando de fundo, como fundo musical. Isso é muito importante, porque por vezes vocês se esquecem disso. E quando você escuta o vídeo, não dá para ouvir muito bem o que você está falando. Por quê? Porque a trilha sonora, ela ficou muito alta em relação à voz. Então, tudo isso precisa ser muito bem doçado. Escolher e aplicar imagens e vídeos disponíveis gratuitamente que ilustrem a realidade da tecnologia que está por trás desse tema que eles estão abordando. Encadear os recursos audiovisuais de forma que possuam uma linha de raciocínio que siga o roteiro através de uma edição bastante dinâmica. Então, mais ou menos foi isso que eles desenvolveram ali. Depois eles apresentam o vídeo. Eu vou mostrar depois o vídeo que foi fruto desse roteiro que está aqui. Eu vou apresentar na sequência. Então, nós temos o roteiro aqui. Depois eu vou mostrar o vídeo para vocês terem uma olhada como é que esse vídeo acabou ficando. Bom, agora já falando da segunda parte da avaliação que é o filme propriamente dito. O filme, ele tem que ter vida, ele tem que ter objetivo, ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser lembrado. Ser lembrado, pressupõe que ele atinja o coração das pessoas. As pessoas, elas vão lembrar de algo que elas viram, se aquilo, se no momento em que elas assistiram aquilo, aquilo fez sentido para elas, aquilo mexeu com algum sentimento delas. Então, por exemplo, eu vou aqui apresentar um filme que mexeu muito comigo. Até hoje, eu não superei a emoção que aquele filme me causou, porque ele está muito bem elaborado. Ele tem uma mensagem muito, muito forte, muito, muito, muito consistente, muito robusta. Primeiro que foi uma mensagem que foi desenvolvida por dois alunos nossos. Eles não imitaram ninguém, eles não copiaram um trecho, de um parágrafo, de um artigo, de uma tese, de um livro. Não, eles se inspiraram no assunto e eles colocaram para fora uma série de inquietações que eles tinham em relação ao tema. E a mensagem ficou muito, muito, muito forte. Muito forte, muito forte. Eles trouxeram para mim essa mensagem, eu vi a mensagem, olha, era uma mensagem muito forte. Eu, como professor, o que eu faço? Eu começo a trabalhar a mensagem. Eles me permitiram que eu contribuísse com ideias, que eu contribuísse com algumas, algumas dicas, se eles foram trabalhando, a gente foi construindo isso juntos. Então, quando a equipe que está por trás da realização do vídeo trabalha dentro do cronograma, o professor pode se permitir ser um orientador. Quando você deixa para a última hora, e por isso é muito importante isso que eu estou falando aqui, pensa no que eu estou falando. Quando você deixa tudo para a última hora, você não vai ter tempo de produzir algo que seja lembrado. Você vai ser mais um entre todos. Então, se você quer ser lembrado, comece a trabalhar desse agora. Comece a trabalhar desse agora. E isso não vale para o filme da disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade. Isso vale para tudo que você queira fazer na sua vida. Se você quer ser lembrado um dia, faça as coisas bem feitas. Deixe um legado que as pessoas lembrem de você por aquilo que você fez. Então, esse filme se constitui um legado para quem foi o autor desse filme. Vou mostrar na sequência. O filme tem que ter dinamismo. O dinamismo está muito relacionado com a estratégia que você vai utilizar para trazer as imagens relacionadas com o assunto e com o enredo que você está desenvolvendo no seu filme. Quando eu falo enredo, eu estou me referindo ao que é a forma como você vai trazer o assunto, como você vai desenvolver o assunto. Pode ser uma interpretação, pode ser simplesmente uma locução. Teve aluno que interpretou, que fez um teatro, que usou figurino, usou maquiagem, fez tudo, sabe? E teve outros alunos que simplesmente usaram imagens. Ou seja, dá para fazer muitas coisas. Agora, diante dessa situação que nós estamos de pandemia, é claro que vocês não vão ter como se reunir para trabalhar, processar de uma forma mais original. Essa ideia, vocês vão usar naturalmente as imagens que estão disponíveis, os roteiros que estão disponíveis. Vocês vão usar a sua criatividade. Por isso que seu filme vai ser diferente dos outros filmes. Eu vou aqui apresentar dois filmes, sendo que o tema que é abordado em ambos os filmes é o mesmo. E vocês vão ver como os dois filmes são diferentes. Isso parece ser o quê? Que cada filme é um filme e cada filme tem seu valor, porque em cada filme você entrega a sua criatividade, você mostra quem você é, você se posiciona, você discorre sobre o assunto da forma que você percebe que ele é. Então, o filme tem que ter dinamismo, ele tem que ter dinamismo, e esse dinamismo está associado a quê? A uma série de fatores, a forma como você usa as imagens. Uma forma é você colocar a imagem assim, fria, outra coisa é você usar uma transição de imagem legal que dá vida ao filme, que dá alegria ao filme, dinamismo ao filme. É dinâmico também o filme que consegue, por exemplo, trabalhar várias trilhas sonoras conforme a mensagem que estamos colocando. Tome muito cuidado, porque assim, por vezes a voz, ela pode ficar tão horizontal, tão horizontal, que não tem destaque, entendeu? Não tem ênfase, sabe? Então, ela fica tão horizontal que cinco minutos te assistindo é maçante, entende? Então, o dinamismo está também muito relacionado a como você vai falar, entendeu? Por vezes é interessante, por exemplo, combinar as vozes. Então, tem equipe que inicia com uma voz feminina, termina com uma voz masculina, mistura as vozes, sabe? E fica uma coisa maravilhosa, não? Então, o dinamismo está muito relacionado com a potência da trilha sonora. Uma coisa, uma trilha sonora tipo fúnebre, se você está falando, por exemplo, de ansiedade, de depressão, e você me coloca uma trilha sonora fúnebre, é capaz de eu me jogar pela janela do meu quarto, entendeu? Agora, se você falar de depressão, e mesmo que seja um tema muito impactante, tem um tema aí que chama-se demência digital. Putz, esse tema assim não pode ser tratado como uma trilha sonora deprimente, senão os caras vão se suicidar, gente. Me desculpem, tem que trabalhar um... O tema, ele já é pesado por si. Então, tem que ser muito inteligente para você trabalhar um assunto que não seja aborrecedor e que causa impacto. Por isso que ele vai ser lembrado, não? O filme, ele tem que ter objetividade, ele não pode ser um filme assim que se perde entre tanta informação, não? Então, o roteiro que eu falei anteriormente, digamos assim, poderia ser, como você dizer assim, uma sinopse, um trailerzinho, não? Do que acompanha o filme. Você lê aquilo, você fala, nossa, esse filme é interessante, vou assistir esse filme. Mas o filme, ele não tem porquê reproduzir as mesmas palavras que estão nas 300 palavras, tá? Pode ser outro tipo de texto, outra, uma mensagem com uma estrutura diferente, ok? Então, isso é o que define a objetividade do filme. Não pode ser perder o filme. O filme, ele pode ser objetivo apenas projetando imagem e algumas pequenas frases ao longo do tempo que quando você vai assistindo o filme, está lendo as frases, a sequência de frases combinada com as imagens, vão construindo a ideia de quem está assistindo o filme sobre o tema, sobre o propósito do filme. E tudo isso que se define como vida do filme. O filme, ele tem que ter vida. A vida nada mais é do que a somatória de todos os esforços, do conteúdo escrito que pode aparecer na legenda, nas frases que podem aparecer, na combinação de imagem, no dinamismo na transição de imagem, na potência da voz do indivíduo que está por trás da locução, quando tem locução ou quando não tem locução, da música que se coloca de fundo para contratar com as imagens. Tudo isso faz parte da vida do filme. Então, o filme, ele tem que ter isso. E qual é o passo a passo para você, para você, de fato, ter esse filme? A primeira grande coisa que você precisa pesquisar. Eu reparo aqui nesse primeiro passo que essa pesquisa, ela não se refere à pesquisa que você fez para você discorrer sobre o tema, sobre o roteiro que você já escreveu. Aquela pesquisa, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa, vamos chamar assim, que segue o mesmo critério de metodologia científica, de você fazer um levantamento de tal da arte do assunto, de você ganhar visões e conhecimentos sobre o tema e aí, a partir daí, você elabora um roteiro de 300 palavras. Essa é a pesquisa adequada para este passo do roteiro. A pesquisa que eu estou aqui falando é a pesquisa que está relacionada com todos os materiais que você vai utilizar, que vão te auxiliar na edição do vídeo. Aqui, a pesquisa que eu estou falando é a pesquisa de imagens que você vai usar, é a pesquisa de trilha sonora que você vai usar, é a pesquisa de trecho de filme que você vai utilizar. Tem um filme aí que chama-se Educação 4.0, não? Então, tem filmes que tratam sobre educação contemporânea, tem filmes que tratam sobre educação, sobre o papel do professor. Então, se vocês trazem, por exemplo, o trecho do filme Sorriso Monalisa, um filme muito antigo que tem um enredo muito legal, a protagonista é Julia Roberts, é maravilhoso esse filme, um dos filmes que mais me tocam quando eu sou professor, eu me represento muito na situação que aquela professora enfrenta, não? Então, se você for trabalhar, se eu for trabalhar, por exemplo, um filme que fala sobre educação e eu for usar trecho de filme, Sorriso Monalisa certamente seria um dos filmes que eu utilizaria como um filme que vai me permitir auxiliar a mensagem que eu vou transmitir através do filme que eu estou criando, não? E aí eu venho agora, estudo o filme, pesquiso e encontro o filme Sorriso Monalisa, eu assisto o filme e eu já assisto o filme e eu já identifico naquele filme aquele trecho em que aquela professora de História da Arte tem que se debruçar com uma situação aí para poder resolver um problema da turma, dos alunos, enfim. Então, se esse trecho daquele filme for interessante para meu filme, eu trago ele para meu filme, isso se faz muito fácil, você copia esse filme do YouTube, espera aí, vamos lá, é um filme que tem proteção de direitos autorais? se sim, eu não posso usar ou eu posso usar mas eu pago o direito autoral. Então, aí é que está a grande questão que depois eu vou falar para você, quais são as imagens, que trecho, que filme escute os trechos eu posso usar sem que eu me veja numa situação de confronto com o YouTube por questões relacionadas a direito autoral, né? Então, isso faz parte da pesquisa, isso tudo faz parte da pesquisa. Então, no final desse processo de pesquisa, você vai ter as imagens que potencialmente você vai utilizar, né? E você vai ter os trechos de filmes ou os filmes cujos trechos você vai poder incorporar, tudo isso faz parte da pesquisa, trilha sonora é outra das questões que você pesquisa, que trilha sonora combina com aquilo, não? Posso usar uma única trilha sonora, uma trilha sonora que pode ser, usa, por exemplo, uma trilha sonora tipo Bon Jovi, digamos assim. Você pega uma trilha sonora da Bon Jovi, você vai ver assim, tem quatro minutos de duração. Qual o tempo do seu filme? Quatro a cinco minutos. Beleza. Uma única trilha poderia ser já o suficiente? Poderia ser. Tem alunos que usam dessa estratégia, não? Tem outros alunos que usam trechos de trilhas, e vão compondo isso, tudo isso define o que é ser dinâmico, o que é ter vida, não? Mas, assim, tem trilhas sonoras assim que são muito imponentes, sabe? E que você usa e que dá um, nossa, causa uma, gera uma experiência muito diferenciada, não? Então, isso tudo faz parte da pesquisa nessa fase. Depois disso, roteirice, então, você traça aquele roteiro teórico lá, e você vai trazer ele para um roteiro de como você vai processar esse filme, não? Então, a introdução do filme, ele vai começar com esse trecho, essa música, depois desse segundo de tantos segundos dessa música, começa a voz do fulano falando sobre tal coisa, no momento em que o fulano está falando, aparece uma frase ali em que ele vai lembrar as pessoas, vai destacar o que o fulano está falando, tipo, isso se usa muito quando você está querendo destacar um dado. 70% da população brasileira, estou falando isso no filme, e aí aparece a imagem, 70% da população brasileira, sabe? Isso para destacar aquilo que você está falando, é muito comum fazer isso também, não? Depois que eu olhar você tem tudo isso, isso seria seria o que exatamente? As estratégias, que você pode relacionar naquele momento de entrega do resumo ou do roteiro escrito naquela parte de estratégia, é isso que você coloca nessas estratégias, certo? Depois que você tem tudo isso pronto, chama câmera e ação, entendeu? Isso é o que é assim, ação, pronto, traz tudo isso para um editor de vídeos, traz as imagens, traz os trechos, traz as trilhas sonoras e começa a brincar de edição, e geralmente quando eu edito um vídeo, eu trabalho o vídeo assim, mudo, ou seja, sem sonografia nenhuma, trabalho ele tudo completinho, assim, mudo, entendeu? a sequência de imagens, a sequência de trechos de filme, tudo mudo, depois que está tudo ajustado, que tem frase elitre, aí eu coloco a musicalização e faço as edições, a musicalização, faço as equalizações que são necessárias para que a voz fique sempre acima da trilha sonora, sabe? Então, isso é a quarta etapa do processo, musicalização e ajuste a edição da trilha. Depois disso, você vai produzir isso e você vai chegar a sete, oito minutos, meu Deus do céu, mas são cinco, como que eu faço agora? Aí você tem que exibir e avaliar e você vai perceber onde que tem as gorduras, onde você vai cortar e você vai fazendo as edições para enquadrar ele no tempo que você precisa entregar o vídeo, ok? cinco minutos é um tempo razoável, eu diria que é muito tempo, para algumas coisas cinco minutos é muita coisa, para esta daqui, por se tratar de uma avaliação, eu acredito que é um tempo injusto, não? E por último, você valida, como que você valida? Posta lá, posta lá no YouTube, no teu canal do YouTube, posta lá e convida os teus colegas a assistirem, eles vão te dar feedback, isso tudo pode ser feito antes de você entregar o filme por fim, não? O que você vai fazer nessa etapa da entrega do filme? Você vai enviar para o professor o link do YouTube onde esse filme está depositado, não? Então, o que eu vou fazer? Eu crio uma playlist de esta turma e eu trago, eu trago esse filme, faço o link da minha playlist com aquela playlist onde o filme está, então, eu trago esse filme para a minha playlist, tenho aí esses filmes na minha playlist para quando for exibir-los, eles todos estarem na mesma playlist. Então, essa avaliação, nada mais é para saber qual é o grau de satisfação das pessoas. Já teve aluno que quando ele veio a seguir o filme já tinha 30, 40 visualizações, tem alguns comentários, enfim, tudo isso é validação, tá? Beleza? Quanto tempo? 5 minutos até 5 minutos, 4 a 5 minutos. Na edição do vídeo, o que você vai usar? Imagens free. Essas imagens free são imagens que não estão protegidas por direitos autorais. Eu aqui estou sugerindo dois sites ou dois bancos de imagens que eu normalmente utilizo para as minhas atividades profissionais. Eu sou um palestrante e eu me comunico com imagens. Então, na minha palestra vocês vão ver sempre uma imagem, poucas letras, as imagens geralmente já falam por si, estão muito associadas à mensagem que eu quero passar. Então, esses dois bancos de imagens são os bancos que normalmente eu utilizo, são os bancos recomendados por professores, faço cursos, na UDEM de várias coisas assim, sempre marketing digital de edição de vídeos, essas coisas, sempre, os meus professores, eles sempre recomendam esses bancos. Então, eu sugiro que vocês usem esses mesmos bancos, eles são bastante vastos, vocês podem escolher lá por palavra-chave as imagens. Bom, supor que você queira agora mesmo desenvolver um vídeo sobre inteligência artificial, coloca lá inteligência artificial, vão aparecer todas as imagens. Às vezes, por inteligência artificial, não aparecem todas as imagens legais, as mais impactadas, usa outra palavra-chave, tecnologia. Vão aparecer várias coisas de tecnologia, você vai escolhendo. Eu tenho, por exemplo, aqui no meu desktop, vários arquivos de imagens, eu falo assim, tem imagens sobre tecnologia, tem 300 imagens de tecnologia. Imagens sobre felicidade, eu faço palestras sobre felicidade, várias imagens sobre felicidade. imagens sobre, vamos lá, natureza, várias imagens assim, ou seja, cria-se um banco de imagens, e isso faz parte da pesquisa que eu falei agora há pouco sobre como você vai trabalhar o seu roteiro, a sua produção de vídeo. Dois bancos, estou sugerindo aqui, essa apresentação eu vou disponibilizar na sequência, então vocês já vão ter o link direto para esses bancos de imagens. Nesses mesmos bancos de imagens, você pode colocar assim, você vai encontrar opções de imagens e você vai encontrar opções de vídeos, de vídeos, você clica em vídeos, você coloca assim na busca, coronavírus, você clica em imagem e vai aparecer todas as figurinhas do coronavírus. Se você coloca em vídeo, vão aparecer videocinhos animados do coronavírus, entendeu? Então, você vai encontrar, você vai se ajar aí nesses bancos de imagens, tenho certeza que você vai dar um show, porque você vai encontrar toda a informação que vocês precisam estão nesses bancos de imagens, eu garanto, e eu vou falar assim para você, eu não vou propor de avaliação nada que eu saiba que vocês são capazes, que vocês não são capazes, ou seja, tudo o que eu estou propondo aqui, você tem total capacidade para fazer, ok? Muito bem, recomenda-se transições harmônicas de imagem, transição harmônica de imagem, assim, uma transição legal, entendeu? Uma combinação de imagens de uma para outra, muito legal, uma transição com dinamismo, entendeu? Tem várias formas, o PowerPoint pode te dar algumas ideias como fazer a transição de imagens. Combinadas com trechos de filmes, essas são sugestões, e é claro, tanto imagem quanto filmes sem proteção de direitos autorais. E eu sugiro, eu não gosto de usar a palavra obrigada a fazer, mas, assim, eu sinto que não devemos ter discernimento de que com esses filmes e com essas mensagens dadas através desses filmes, a gente vai impactar as pessoas. E quando a gente fala impactar pessoas, a gente fala impactar pessoas de todos os tipos, de todos os gêneros, com todas as dificuldades, então, eu sugiro, recomendo legendar o filme, mas legendar o filme mesmo, colocar a legenda, colocar a legenda. Por quê? Porque se você deixa que o YouTube faça a legenda, vocês vão se deparar com o mesmo problema que eu estou me deparando hoje. Eu tenho vários filmes maravilhosos, todos eles muito legais, mas nenhum deles com legenda profissional. e quando você deixa que o YouTube faça a legenda, o YouTube, imagina eu que tenho um sotaque, hein? Às vezes, às vezes, o YouTube, ele já nem sugere mais o português, entendeu? Ele sugere o espanhol, tem um filme com legenda em espanhol, mas eu não programei o espanhol, por que o cara está parecendo em espanhol? Imagino que seja porque o YouTube, ele usa, ele usa naturalmente reconhecimento de voz e coisas assim, tem um aparato muito forte de inteligência artificial por trás de tudo isso, que vai permitir, que me permite acreditar que, às vezes, ele entende que eu estou falando, eu sou falante em espanhol e que estou falando o português, não? Então, é muito importante colocar a legenda, beleza? Na edição de vídeos, ainda, as trilhas sonoras, eu estou aqui colocando dois sites onde você vai encontrar uma variedade de trilhas sonoras livres de direitos autorais de diversos gêneros, você quer rock, você quer, por exemplo, trilha sonora, sons de natureza, efeitos especiais, tudo isso eu encontro nesses dois sites que eu estou colocando aqui, vocês podem ter acesso a ele, existem outros tantos, existem outros tantos, tantos, outros tantos, outros tantos, mas eu uso geralmente esses aí, com esses aí, eu tenho me dado bastante bem, os alunos de outras turmas também, não? Eu estou colocando aqui, por exemplo, dois vídeos recentes, eu confesso que existe no YouTube, existem vários vídeos de youtubers falando, não? Sobre como saber se a trilha sonora, se os filmes que você vai usar na edição desse filme, eles têm ou não têm direitos autorais, existem vários, como que a configuração do YouTube muda todos os anos? Então, eu tenho que me vaciar nos filmes desses youtubers que foram produzidos mais recentemente utilizando a última versão da configuração do YouTube. Então, eu estou colocando aqui dois filmes de youtubers que recentemente postaram como fazer reconhecimento e trilhas sonoras com ou sem direitos autorais. Então, eu estou sugerindo esses dois filmes ali para que você assista a ele e escute. Gente, tudo isso faz parte daquela etapa e pesquisa para a edição do filme. Beleza? O que mais? Editores de vídeo free. Eu chamo aqui a atenção para editores que existem hoje disponíveis. Esse, o Crelo e o Movag, eles são editores de vídeo que têm uma versão free limitada. a limitação dessa licença, ela é compatível com os recursos que você precisa para você editar seu filme utilizando desses editores. Eu, por exemplo, como que edito mais filmes e faço mais tempo e uso muitos recursos, eu uso o Movive já com uma licença profissional que eu pago todos os meses um valorzinho ali e eu tenho esse editor de vídeo e nem preciso me preocupar com mais nada. Mas no caso de vocês que vão usar uma vez, vocês podem usar uma licença de graça por um mês e você tem acesso a todos esses recursos sem problemas nenhum. Esses são os que eu recomendo, mas existem outros. Eu estou colocando aqui um artigo publicado em março deste ano, oito melhores editores de vídeo online. Vocês leiam esse artigo, vocês vão ver que existem vários, estão ali, este que estou recomendando e existem outros tantos recursos. Gente, eu estou apenas mostrando o caminho das pedras. Isso não significa que você se limite a usar o recurso que eu estou sugerindo. Você pode agora mesmo conhecer um outro editor de vídeo, beleza, está valendo. Você pode agora mesmo conhecer um outro site de imagens, fique à vontade. Estou apenas aqui mostrando, digamos assim, o caminho das pedras para que qualquer pessoa que não tem mínima noção do que que é, como fazer um vídeo, possa trabalhar isso sem problema nenhum. Eu sou geração X, né, e eu consigo entender muito bem isso, vocês são geração alfa, então, vocês são geração que nasceram já no mundo digital e que isso, para vocês, deve ser algo muito trivial, muito simples. é claro que vai ter aluno que tem perfil para trabalhar texto, tem outro aluno que tem mais perfil para escolher música, editar vídeos, por isso que se faz o trabalho em equipe. A equipe, ela deve estar constituída por pessoas dispostas, com cabeça aberta, dispostas a aprender coisas novas. Eu não vou dar uma aula como editar um vídeo, você precisa correr atrás disso, isso faz parte dos aprendizados que paralelamente você vai naturalmente adquirir no decorrer da disciplina. Não quero que vocês fiquem aqui quebrando a cabeça, lendo 300 textos de todos os temas que a disciplina aborda, quero que vocês se foquem bastante num tema escolhido por vocês e que vocês se entreguem um valor extraordinário nesse trabalho extra classe. E eu estou aqui simplesmente mostrando algumas saídas para facilitar o desenvolvimento do trabalho das equipes. Beleza. Depois que você já produziu todo o seu material, o filme já está pronto, lindo, maravilhoso, tem todas as trilhas sonoras, tem todo o conteúdo encadeado, está tudo show. A última cena do vídeo tem que ser relacionada aos créditos. É muito importante colocar os créditos. Você não vai assistir um filme na televisão, no cinema e que quando acaba o filme tudo desaparece, desliga. A última tela que se projeta é a tela dos créditos. Então, podem ser vários créditos. Créditos é o quê? Crédito nada mais é do que um momento no filme que se utiliza para identificar as pessoas que estão por trás desse filme. Quando tem atores, atores. quando tem roteirista, roteirista. Quando tem editor, edição, narração, legendas, figurinistas, maquiagem. Então, aqui vai variar muito do tipo de filme que você vai fazer. Geralmente, tem um roteiro, geralmente, tem uma edição, geralmente, pode ter narração, geralmente, tem legenda, geralmente, é isso. Então, o roteiro ao qual estou me referindo aqui, não é o roteiro aquele que você entregou, é o roteiro do vídeo que você desenvolve. Então, o roteiro pode ser fulano, fulano e fulano. Edição, pode ser fulano, fulano e fulano. O mesmo cara que está no roteiro pode estar na edição? Pode. Não tem problema nenhum. Então, nessa lógica, no que você se dedicou, o nome das pessoas conforme for o trabalho desenvolvido pela equipe. deve ter naturalmente uma identidade. Esse filme, o primeiro título do filme, na sequência, na sequência, os créditos para quem fez o roteiro, os créditos de quem fez a edição, os créditos de quem fez a narração, os créditos das legendas, se tem um figurinista, os créditos figurinistas, maquiagem, se tem maquiagem, se tem alguma outra coisa, alguma outra coisa, entendeu? Beleza? Na sequência, isso rolou uma onda. Onde que aconteceu esse filme? Ciência, Tecnologia e Sociedade 2021.1, Orientação Modesto, Itaú Ferrer, UFIS que jovem e depois, embaixo, os créditos das trilhas sonoras. Mesmo que todas as trilhas sonoras ou a trilha sonora que você utilizou não estão protegidas por direito cultural, é de muito bom tom você colocar as trilhas sonoras utilizadas nesse seu filme. E por fim, fim, acabou o filme. Acabou, não tem mais nada. Aqui eu estou lembrando dos temas, são 20 temas, se alguém aqui estiver interessado em incluir outro tema, já nós temos aqui um tema sugerido por uma aluna nossa da turma das 8h20 da manhã que ela é portadora de necessidades especiais e ela vai discorrer sobre tecnologias assistivas. então, temos mais um tema por aqui, mas se vocês quiserem ampliar esse tema ou mudar alguma coisinha assim, gente, o que eu estou mostrando aqui são os temas, isso não significa que o título do seu vídeo seja exatamente igual a esse tema, entendeu? Você pode adequar esse título dentro do tema que está sendo sugerido, tem um título diferente, não? Então, beleza? O que mais eu vou falar aqui para vocês? vou lembrar dos prazos, o primeiro entregável está previsto por dia 16 de agosto, até lá, o que deve ter acontecido? Você deve ter escolhido o tema, você deve ter se constituído como equipe, você deve ter pesquisado na literatura sobre o tema que você escolheu e a partir desses conteúdos já pesquisados, você escreve aquele parágrafo de 300 palavras, é uma redação de 300 palavras sobre esse tema, ok? É muito importante que vocês entendam o seguinte, vocês, neste momento, iniciaram o trabalho com a equipe desenvolvendo o tema de inteligência artificial, mas no decorrer das primeiras semanas de você se ambientar com o tema, você percebeu que não gerou uma química legal com você, sabe? Não deu aquela vontade de trabalhar aquilo, não? Então, você percebe que pode ser um assunto que vai te oferecer muita dificuldade para produzir o filme posteriormente, então, você pode mudar de tema até o dia 16 do 8, ok? Você me entrega no dia 16 do 8 o seu roteiro com o tema que foi. Se o tema do roteiro que você me entregou no dia 16 mudou 300 vezes até o dia 16, eu nem vou ficar sabendo, ok? Eu vou avaliar aquilo que você vai me entregar no dia 16 e baseado naquilo que você me entregou no dia 16 que você vai entregar por fim lá no decorrer do mês de setembro, 13 de setembro em diante, a versão do seu filme. Não cabe a possibilidade de mudar de tema depois, ok? Então, o tema que você entregou no dia 16 é o tema que você vai depois fazer o filme no dia 13 do 9, beleza? Entre o dia 16 do 8 e 13 do 9, nós vamos ter um intervalo para eu dar um retorno. O meu retorno ele não vai ser para cada um dos times. O meu retorno vai ser para aquele time que está precisando mudar alguma coisa, ok? Então, geralmente tem três, quatro equipes aí que elas precisam dar um chacoalhão para a gente poder extrair o melhor que elas podem entregar, beleza? Então, nem vou dar feedback para todos porque são em torno de pelo menos uns 40 filmes mais ou menos, são 40 roteiros e nós temos muito pouco tempo para isso. Então, aqueles roteiros onde eu vejo que tem dificuldade, onde não ficou claro o tema, onde não ficou claro a estratégia, eu vou querer solicitar mudanças e ainda essa equipe vai ter tempo para me entregar essas mudanças. É claro que você não vai me entregar no dia 16 sem antes ter feito uma prévia comigo. então eu recomendo que vocês comecem a trabalhar e na medida que surgem as dúvidas, vamos aproveitar esse tempo de encontros síncronos de segundas-feiras como está proposto no plano de ensino para resolver todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, por exemplo, na próxima segunda-feira eu posso habilitar este mesmo horário só que não mais para explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês, ok? Na próxima segunda-feira eu posso habilitar esse horário só para ouvir quem tem dúvidas. Entro aqui na sala e fico esperando por vocês. se vocês entraram em beleza, conversamos um monte. Se vocês tiverem o que conversar sobre o tema, conversamos. Se vocês não tiverem o que conversar com o tema, mas mesmo assim vocês entraram porque vocês gostam de mim, beleza, show de bola, vamos falar sobre qualquer coisa. mas aproveitem esse tempo para que vocês possam realmente trazer já as dúvidas em relação ao assunto. Me enviem mensagem pelo WhatsApp, pelo amor de Deus. É assim, tem muito aluno que gosta de usar do e-mail cadastrado via Moodle. Por vezes, vocês têm um cadastro de e-mail via Moodle do e-mail da UFIS que eu não consigo responder diretamente a vocês. Não posso dar resposta em cima do e-mail que eu recebi. Sabe por quê? Porque eu não consigo voltar ao e-mail. Não sei, tem um conflito aí, mudo o e-mail, não sei o que acontece. Geralmente, quando eu preciso responder, o que eu faço? Copio o endereço do aluno, crio um outro e-mail e a partir daí eu me comunico com ele. Usem do grupo WhatsApp para resolver problemas da disciplina. Estou com dúvida em tal coisa. Alguém encontrou conteúdo sobre inteligência artificial ou quer compartilhar comigo? Professor Modesto, manda no privado. Eu estou com dificuldades sobre tal tema. Professor Modesto, nós somos uma equipe constituída por cinco alunos, mas teve um colega mesmo que migrou de curso, veio para cá, chegou por último e ele está aqui e ele quer saber se ele pode participar da turma. Tudo bem. Aí a gente analisa. Beleza? Então, usem o WhatsApp para essas dúvidas pontuais. Como já anunciou anteriormente, a gente vai, depois que produzido todos esses vídeos, o que eu vou pedir no entregável do dia 13 de novembro, o que eu vou pedir no dia 13 de novembro é o que? O link para eu postar na playlist. Então, vou criar uma playlist, um print da tela do YouTube da turma das 10h30 de 2020.2, filmes de curta-metragem, reflexões sobre ciência, tecnologia e sociedade. e aí estão todos os filmes elencados. Beleza? Então, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre avaliação, dar ênfase a como vocês vão produzir esse vídeo, a como vocês vão pesquisar as imagens, mostrar o caminho de onde você pode obter essas imagens, onde você pode obter esses filmes, como saber se tem ou não tem direito a autorar uma imagem, uma trilha sonora. Esse era o propósito desse encontro síncrono, né? Desejo a todos muitos sucessos nessa jornada. Agora, eu vou encerrar por aqui esta apresentação e com ela eu vou encerrar a gravação e na sequência eu vou exibir dois vídeos que eu considero referência. Esses dois vídeos eu vou disponibilizar o link deles também quando for disponibilizar a cópia em PDF desta apresentação que eu estou aqui mostrando para que vocês possam ter acesso a esses vídeos através do link que eu vou disponibilizar nessa apresentação. Tá bom? A partir de agora estou aberto a dúvidas.